Tudo bom, pessoal? Hoje é domingo, estou indo lavar o carro, então vamos bater um papo aqui. Era para ter gravado esse vídeo na sexta, não consegui ter tempo de gravar esse vídeo na sexta por correria de coisas que eu tinha para fazer mesmo. Vamos já bater um papo aqui, eu acho que eu consigo gravar uns dois vídeos que eu estou querendo gravar agora e já vou falar aqui com vocês sobre esses dois assuntos. Vou falar um agora, no outro vídeo eu falo sobre o outro. Eu quero começar falando para vocês que já há algum tempo atrás, eu até já mencionei isso aqui de uma forma bem passageira, bem superficial, que a API, que é uma petrolífera italiana, ela já vinha há um certo tempo aí conversando comigo. Eu acabei tendo aí um relacionamento maior com eles por causa da Penzoil. Eles têm aí algumas licenças junto à Petrobras também e foi aí que eu entrei. Assim como na Penzoil também, a minha parte que eu faço são coisas relacionadas a contratos brasileiros, principalmente da Petrobras. E eles já vinham sondando aí para que a gente fizesse uma estrutura juntos. Eles e eu nesse triângulo por causa dos contratos com o Brasil. Principalmente nessa questão de pré-sal, onde o Brasil é muito forte, tem uma série de patentes aí, questão de tecnologia. Então tem algumas coisas que não vem ao caso aqui eu dizer, até porque algumas delas eu nem posso também falar, por questão de ética profissional. O que aconteceu? A gente já vinha conversando há um tempo atrás, já vinha batendo um papo, essa estrutura entre eles já vinha tentando ser estruturada e eu recebi uma proposta em dezembro do ano passado para ir ficar um período na Itália, para ficar seis meses lá na Itália. E eu tenho cidadania italiana, então para mim está tranquilo, eu estudei minha vida inteira no Dante Alighieri, falo italiano muito bem. Não pratico tanto quanto eu gostaria, mas falo razoavelmente bem aí, entendo tudo. Então o que aconteceu? Apareceu essa oportunidade para que eu fosse para lá. Eu não tenho interesse, na verdade assim, óbvio que interesse qualquer pessoa tem, mas principalmente pela questão profissional, nem financeira, mas profissional, é sempre muito legal. Mas passar um tempo e voltar o Rafa na escola, a estrutura que a gente tem, enfim, eu achei melhor não fazer, tá? Isso foi em dezembro do ano passado. O tempo foi passando, a coisa foi se estruturando e hoje tudo que a gente faz, todo o meu trabalho, todo, sem exceção nenhuma, né? Eu como, para peticionar alguma coisa em qualquer lugar do mundo, hoje é tudo eletrônico. Então para mim não faz diferença, nem para não dizer meus clientes. Se eu estiver nos Estados Unidos, se eu estiver no Panamá, se eu estiver no Brasil, se eu estiver na Ucrânia caindo um míssil lá em cima, não faz diferença, desde que tenha um sinal de internet e um computador, eu não preciso de mais nada, né? Todos os documentos que a gente tem hoje, todas as pastas, elas ficam em nuvens e todos acabam acessando isso de qualquer lugar do mundo. Então não faria diferença. Mas pela questão de estrutura familiar minha, eu não quis fazer, né? Mas aí agora em junho houve essa, a retomada dessa conversa, eles conversaram de novo, diversas vezes comigo, inclusive, tentando estruturar isso e eu acabei estruturando junto com eles uma outra questão, né? Onde eu vou fazer uma parte dessa, dessa, desses contratos brasileiros, eu vou fazer essa parte de reestruturação e ajustes que eles estavam, estavam querendo fazer e eles publicaram isso, né? Eu não sabia, acabou saindo isso aí numa revista interna ali deles. E como eu já estou escolado pelo que aconteceu lá em, acho que foi 2014, 2015, por aí, 2016, onde vazou uma informação da STV e eu, na época, eu era a pessoa responsável pela pela estruturação do projeto deles, pelo desenvolvimento, vamos falar assim, do projeto deles, pela organização de como isso aconteceria dentro dos Estados Unidos, pela seleção das pessoas e tudo mais. Isso acabou vazando lá na Inglaterra, né? Eles deram uma entrevista, não vazou. Eles mesmos falaram isso, falaram que eu seria responsável pela implantação disso, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Eu seria responsável pela implantação disso nos Estados Unidos, eu, de alguma forma, um jornalista da Exame viu isso e ele deu uma deturpada, tanto que depois eles fizeram uma errata, eu pedi para que eles fizessem uma errata lá e falassem, olha, não foi isso não. Eles meio que deturparam e colocaram lá que eu tinha faturado aqueles milhões de dólares e que eu estaria investindo nos Estados Unidos, o que não era verdade, isso era um dinheiro da STV e eu era meramente um intermediário aí entre a estruturação de tudo, né? Então, isso aí eu na hora falei com eles e acabou gerando aí até uma indisposição entre a gente por causa dessa situação aí, porque ficou parecendo que eu mesmo tinha farrado com uma revista brasileira aqui. Então, já estou trazendo aqui para vocês, né? O que aconteceu, porque isso saiu nesse comunicado interno deles. Talvez isso acabe indo para algum outro lugar, né? Porque eu, de certa forma, acabo tendo bastante relacionamento com jornalistas e mídia e bastante amigos meus nesse sentido. Às vezes, algum aí pode querer publicar e da forma que der interpretação pode não ser a real, tá? Então, já estou trazendo aqui para vocês, quis esclarecer isso aqui para vocês, porque, primeiro, não tem nada certo, né? Não tem, não está nada definido, não definimos absolutamente nada. Sim, eu peguei algumas questões aí contratuais para fazer, mas eu vou fazer de onde eu estou mesmo. E mesmo que não fosse, não faria a menor diferença na minha estrutura, porque mesmo que eu fosse ficar esse período na Itália ou na França, que é onde eles sugeriram também, eu iria e tudo, meu escritório continuaria aqui, continuaria no Brasil, continuaria da mesma forma com todos os profissionais do mesmo jeito como sempre foi, então não faria a menor diferença. Mas eu quis trazer isso aqui para vocês para esclarecer porque a gente sabe como, às vezes, as pessoas pegam algumas informações, deturpam essas informações e acabam criando aí um tumulto por algo que não é absolutamente nada daquilo que realmente deveria acontecer, tá bom? É isso, obrigado a todos aí, um grande abraço, fiquem com Deus, um excelente domingo, vou tentar gravar um outro vídeo na sequência agora aqui falando de um outro assunto super importante.